Estamos aqui realizando os ajustes finais para, nesta segunda-feira, estarmos iniciando os atendimentos aqui na creche municipal, onde nós estaremos centralizando todos os atendimentos de COVID aqui nessa creche. Queremos agradecer a parceria com a Secretaria Municipal de Educação por estar disponibilizando esse espaço físico para a gente poder fazer esses atendimentos. É um lugar amplo, com cobertura, vai ter um espaço mais aleijado para os nossos moradores e dizer que, neste local, o paciente que tiver sintoma de COVID, ele estará vindo aqui. Nós temos uma recepcionista que estará coletando esses dados do paciente. Nós temos um profissional médico disponível aqui às oito horas semanais, às oito horas diárias, para poder fazer este atendimento. Nós também estaremos aqui realizando as coletas dos exames agendados para os pacientes e aqueles que forem prescritos pelos médicos. Queremos dizer também que, neste local, estaremos entregando o kit de acordo com a prescrição médica. O médico estará avaliando os pacientes. Aqueles que tiverem a necessidade de fazer o uso da medicação, nós estaremos aqui entregando o astromicina, o antibiótico, o atipirona, o histamina, o acetilcisteína. Este é o kit que estaremos entregando para a nossa população. Lembrando que nós estaremos entregando estes kits para a população que tenha prescrição médica. Eles precisam passar por uma avaliação médica. Eles precisam ter sintomas para poder estar usando a medicação. Então, este espaço será inaugurado na próxima segunda-feira, onde estaremos centralizando todo o atendimento aqui na creche. Isso é uma cobrança do prefeito. Ele já vinha vários questionamentos. Os atendimentos que estavam sendo realizados no espaço do hospital eram um espaço curto, um espaço pequeno. Existiam muitos questionamentos. É o sol, a aglomeração de pessoas. Então, nós decidimos para o espaço mais amplo para poder atender a nossa população. Boa tarde aí, nossa comunidade de Ocemeira. Estamos aqui na creche Nendina Matinhos Parcosa, aqui no município de Ocemeira. Essa unidade aqui está totalmente climatizada. É uma unidade que está dentro de todos os padrões de qualidade possível. E como nós estamos aí diante de uma pandemia e não está tendo aula aqui para os nossos alunos, nós estamos fazendo aqui de maneira provisória e temporária um centro de atendimento aos nossos pacientes de Covid-19. Então, essa unidade aqui agora, a partir desse momento, a partir de segunda-feira, ela vai estar atendendo todos os nossos pacientes com suspeita de Covid-19, consulta, todos os pacientes que vão precisar de pequenas internações. Então, aqui nós pegamos esse local como se fosse um hospital de campanha. Dessa forma, nós vamos estar aqui atendendo todos os nossos pacientes em um local com mais proteção, com mais conforto, com mais qualidade de vida. Nesse momento, também, quero apresentar aqui esse kit Covid-19. É o kit aqui que foi formatado aqui com os médicos nossos, aqui no nosso município, aonde indicaram esses princípios ativos para o início de um tratamento leve. Então, a partir do momento que os nossos pacientes for atendido e tiver o diagnóstico para Covid-19, os pacientes, através da sua receita médica, vão estar retirando esse kit de maneira gratuita para fazer os seus tratamentos iniciais. Caso não resolve o caso seja gravado, aí já é mais um tratamento com a internação hospitalar. Então, quero agradecer aí, parabenizar o nosso secretário de saúde, a toda a equipe aí da prefeitura que vem há alguns dias na luta comigo para que a gente pudesse conseguir comprar todos esses materiais dentro dos preços normais, que não fossem preços super faturados, como a gente vê em vários outros municípios. Demorando um pouco mais, mas estou fazendo as coisas com segurança. Quero apaparizar aí também toda a nossa equipe aí, da fiscalização do convite no município de Cimeira. A gente percebeu e sente que os números diminuíram muito, né? São um pouco mais de 40 casos ativos, né? Então, se a fiscalização está funcionando, fomos os primeiros do município, eu acho que talvez seja o único que está trabalhando com barreiras sanitárias, fiscalização intensa, tanto na cidade do município, como nos todos os distritos. E também agradecer a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, que ter nos ajudado aí nas nossas barreiras sanitárias. Então, juntos, todos juntos, com muito esforço, nós vamos vencer essa batalha contra o convite. Muito obrigado. Graças a Deus, hoje está aqui na nossa Secretaria de Saúde o kit convite para a população que necessitar desse remédio para iniciar o seu tratamento o mais rápido possível, vai estar disponível. E hoje a gente está aqui para agradecer o empenho do prefeito, o empenho do secretário.